De volta com agora o seu programa da comunidade, nesse exato momento, 11 horas e 58 minutos. Agradecer a você o carinho da audiência. Dona Chica, a sogra da Naúcha, que trabalha aqui no marketing da TV em Tempo, está sempre ligada na programação. Dona Chica, beijo para você que continua ligada, tem muita informação para você e para toda a comunidade. E o médico e empresário Mohamed Mustafa teve o pedido de liberdade negado pela Justiça Federal. Ele é apontado como chefe do esquema de corrupção que desviou milhões da saúde do Amazonas. A ação criminosa foi descoberta com a Operação Maus Caminhos. A decisão do Tribunal Federal da Primeira Região foi publicada no Diário Oficial da Justiça Federal. Atualmente, o empresário cumpre pena no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, no quilômetro 8 da BR-174, aqui em Manaus, desde que foi preso em setembro do ano passado, durante o desdobramento da Operação Maus Caminhos, intitulado Cashback. Esse é um detalhe que a gente traz para você. E vamos continuar com a informação agora ao vivo. A polícia militar lá de Presidente Figueiredo prendeu três homens com uma grande quantidade de drogas. Assunto para ele. Jackson salva a terra, que salva só a terra, não o mundo todo. Ao vivo, na tela do Agora, Jackson, é com você. Bom dia, Alex. Bom dia a quem acompanha o programa agora. Não é só salvar a terra, não. A gente salva aí todo o interior do estado, né, Alex? Então, como você me entrevistou, na verdade, foram quatro pessoas presas ontem pela polícia militar. Uma ação que foi desencandeada aí, a comando já do novo comandante da polícia militar, aqui da sétima CI-PM, que é a companhia independente do presidente Figueiredo. O comandante cartão Laurênio, na verdade, ele veio do município de Maués e já chegou mostrando serviço. Então, a gente percebe aí que mais de toda a corporação da polícia militar esteve empenhada e tirou de circulação quatro pessoas aí que conseguiram prender, apreender, na verdade, quase meio quilo de scan aqui, de droga, na verdade, em geral, né? Eu vou conversar um pouco com o capitão Laurênio, que é o comandante aqui da sétima companhia independente da polícia militar do presidente Figueiredo, né? O capitão, você já chegou domingo, já percebe-se aí que o bandido aqui em Figueiredo não vai ter chance, né? Com certeza, a gente já chegou aqui em Figueiredo com o objetivo de combater o crime organizado aqui, principalmente o Tartu do Flamengo e a companhia tem excelentes policiais militares, né, que já se entregou a referência do comandante do Tartu do Flamengo. O nosso trabalho vai dar para o segmento, o comandante, e vamos iniciar o combate ao Tartu do Flamengo. Vamos para a equipe do sargento Carlos João Antônio, a gente conseguiu isso, e tinha a siglação de quatro traficantes, ou quatro traficantes envolvidos por um bloco no município, que não vão mais vender, vão ficar presos para a justiça. Esse é o trabalho da polícia militar. Também a gente vai enfrentar vários projetos aqui montados para a comunidade, para aproximar a comunidade do Tartu do Flamengo e da siglação pública desse município. Certo, capitão, a polícia militar não trabalha só, né? Trabalha em parceria com a comunidade. E como é que vocês chegaram, então, a que é esses quatro elementos? Sim, a gente já está desenvolvendo um trabalho específico de uma equipe de inteligência aqui na companhia. Onde nós temos policiais militares nossos, já trabalhando há três anos, fazendo todo esse levantamento, identificando as bocas de fome, identificando também quem são os traficantes e quem são os chefes da Unicapidão aqui na cidade. Depois de todo esse levantamento que foi feito recentemente, está repassado a equipe do sargento Carlos João Antônio até noite, é onde ele conseguiu isso na prisão desse desenvolvimento que eu acabei de falar. Então, o trabalho vai ser um trabalho planejado e com paciência para que a gente possa conseguir combater o tráfico de dólar aqui no município de Criança de Guerreiro. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho que nossos policiais militares estão se empenhando bastante nessa nova filosofia do trabalho do novo comandante. Tá certo. Alex, olha, está meio quente aqui, sabe, Alex? Vale ressaltar que, inclusive, na hora da abordagem, um desses elementos chegou a puxar uma arma para um dos policiais, né, que viu aí ele apaisando e podia ter tudo meio suspeita, e na hora da abordagem ele tentou reagir, fugiu da moto, pegaram na casa dele, foi onde a maior quantidade de droga foi derrida aí em sua residência. Isso são as nossas informações de polícia aqui de Presidente Figueiredo, Alex. Muito obrigado, Jackson, pela informação. Jackson, salva a terra e salva o mundo. Obrigado pela informação. E, minha gente, tem uma outra história para a gente mostrar agora aqui de Manaus. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma embarcação no porto do Rodway, no centro. A Cheevna Nascimento esteve no local e traz as informações. É isso mesmo. O homicídio foi por volta das duas horas da manhã. Estou aqui com o delegado Antônio Azzi, que é da Delegacia Especializada do Homicídio. Doutor, como foi o caso? O caso foi que, por volta das 21 horas da noite passada, né, ele estava na embarcação vindo de Tefé. E, na altura do município de Manacapuru, ele começou a causar tumulto diante dos passageiros. Segundo foi relatado, ele furtou um aparelho celular de um passageiro. E estava importunando algumas pessoas também, né, algumas mulheres. Então, ele foi contido por, por exemplo, da tripulação e alguns passageiros ajudaram. E foi trazido aqui para a parte de baixo do barco, que fica a parte mais de mantimentos. E, nessa situação, ele pulou da embarcação. E o capitão retornou, conseguindo resgatá-lo de volta ao barco, com uso de boia. E, após, ele ficou mais transtornado ainda e foi amarrado, né, pela tripulação. E foi deixado dentro de uma sala. E, por volta das 21 horas da manhã, foi constatado que havia óbito. Ele estava drogado, estava alcoolizado. Há algum indício disso? Membros da tripulação relataram que ele estava consumindo drogas e bebida alcoólica. Algum membro da tripulação vai ser ouvido? Como vai seguir o caso nessa investigação agora? Sim, o membro da tripulação já estão sendo convocados para ir até a delegacia de homicídios, prestar depoimento. E, posteriormente, também conseguimos a filmagem aqui, que está as câmeras de vídeo, que a embarcação possui. Obrigada, doutor. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. Cheia Evna Nascimento, que, inclusive, está aqui. Chega, Cheia. Ela está lá e cá, escondida. Olha, eu chamei Porto do Rodway, não foi? Rodway. Ok! Só que não é assim, não é? Vem cá, vira aqui, Rui. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. O que vai me ensinar é... Leão, Leão. Como é que se pronuncia? Porto do quê? Não, não. Aqui eu acabou que eu falava Rodway mesmo. Não falava Rodway. E eu falei como? É, Rodway. Tá vendo? Mas, assim, foi mais chique o jeito que eu falei, né? Com certeza. Faz de novo como é que eu falei? Rodway. Não sei não, viu? Cada um que a gente encontra aqui nesse estúdio, eu não sei não. É, acho que é por causa do sotaque do Leão mesmo. E a gente segue ainda com informação policial, minha gente. Um grupo foi preso, suspeito de furtar celulares em um terminal aqui de Manaus. Os crimes aconteciam dentro do Terminal 4 da Zona Leste. Esse é um assunto para a gente falar ao vivo com a Bárbara Mitoso. Bárbara, que detalhes você tem dessas prisões? Mais uma vez. Olá, Alex. Boa tarde. Olha, esses dois casais são suspeitos de cometer furtos, na verdade, dentro dos terminais na capital amazonense. São eles o Douglas Jackson Simas, Gouveia, de 33 anos, a Ângela Carvalho da Silva, de 40 anos, a Stephanie da Silva Menezes, de 25 anos e o Janderson Barata Reis, de 28 anos. Alex, eles, inclusive, foram presos no Terminal 4, na Zona Leste da capital e, segundo a polícia, eles já estavam cometendo ali furtos, já tinham furtado alguns celulares, inclusive, no momento da abordagem policial. Nós conversamos com o delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia e é o que você vai acompanhar agora essa entrevista. Com eles estavam os produtos que foram roubados. Então, é aquela coisa, contra fatos, não argumentos. Então, nós temos aí um caso de flagrante, né, que a pessoa foi encontrar, as pessoas foram encontradas com os produtos que foram roubados e a dupla que estava roubando foi reconhecida, inclusive, apontada por uma vítima para os policiais. Portanto, estamos diante de uma situação que não há dúvida e eles vão estar respondendo pelo crime que eles cometeram. Pois é, Alex, olha só. Esse grupo aí já tinha, na verdade, esse precedente, né, eles já cometiam em todos os terminais de ônibus aqui da capital. Um absurdo isso, né, Alex? E, olha, eram casais, inclusive, né, se juntaram aí para cometer esse crime. É até revoltante, né, Alex, essa situação. A população já está revoltada com essa situação de furtos, de assaltos que a gente vem noticiando sempre aqui. As pessoas, às vezes, me abordam na rua e falam, né, indignadas que a gente tem que realmente falar, tem que realmente chamar a atenção do poder público com relação a esses assaltos, a esses furtos. Volto com você, Alex. Muito obrigado, Bárbara, por informar. Obrigado também ao delegado Jander Mafra pelo competentíssimo trabalho de colocar esse grupo de criminosos na cadeia, suspeitos de roubar e furtar muitos celulares. E, com certeza, auxiliam, né, na comercialização desses produtos ilícitos no mercado negro. Essa é uma ótima informação quando a gente vê criminosos que levam os nossos pertences de uma forma tão fácil, né, a gente, às vezes, nem percebe. O furto é quando você está distraído, botam a mão na sua bolsa e levam, ou colocam a mão no seu bolso, ou alguma coisa que você nunca percebe, né, o chamado mão boba, mão leve. Tem muito por aí. Então, cuidado, coloque sempre o seu celular, a sua bolsa, os seus pertences pessoais em locais seguros e mantenha a atenção para evitar transtornos, tá? Vamos agora mudar de assunto, falar de coisa boa, com ele, Emerson Santos, com o Minuto Oferta. Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Quero mandar um super beijo à Sandra, lá da Peixaria, da Garage, e também a todas lá do Carol Builds, que estão assistindo nesse exato momento. O Minuto Oferta e o Programa da Comunidade. Agora, taca aí a promoção e a oferta. Ovos São Pedro, 10h49. Mostra, Leone, tá aí, ó, tá aí, tá na tela. Olha lá, 10h49, a cartela que você vai encontrar hoje no Baratão da Carne é essa loja aqui do Japií, onde você vai encontrar também, senhoras e senhores, Peixaria. Pise naquele tambaqui pra você almoçar maravilhosamente bem, aquela caldeira daquele frito, hum, bom demais, né? Pois é, você vai encontrar o quilo aqui do tambaqui de 9,99. Olha o tamanho desse peixe aí, ó. E mais, Matrinchã, você vai encontrar aqui assada, hein, de forno, 13h99. Sardinha, olha a sardinha, senhoras e senhores, 9h99. O Pacu de 9h99. E os nossos amigos aqui, que estão aqui, os peixeiros. Olha aí, quem mais? Vai falando os nomes aí, rapidinho aí. Quem é o... hã? O Leandro. Quem mais? Então, olha o Leandro e todo mundo aí, ó, tá todo mundo aí te esperando, te aguardando pra você comprar o seu peixe nesta quarta-feira aqui no Baratão da Carne. E você pergunta, tem carnes? Claro que temos! E temos muitas promoções e ofertas pra você não perder a oportunidade de economizar, tirar o seu cartão também, parcelar suas compras em até três vezes. Isso, nos cartões. E você também pode tirar o seu cartão baratão da carne. Olha as promoções. Bisteca da costela, 13h99. Nós temos aí o lagarto aí, a peça, 16h99. Tem promoções de filé mignon também de 29h99. Aquela sopa, hein? Dola Maria, aquela sopa! O osso pra sopa, 4h99. Também o mocotó você vai encontrar aqui de 4h99. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando no lugar certo, aqui no Baratão da Carne. Barato mesmo pra você. E temos o Festival de Suíno, Paleta, Bisteca, Joelho, Pernil, 9h99. Eu estou na unidade aqui do Japií, onde você vai encontrar tudo, eu falei, tudo pra sua casa em um só lugar. O Rancho da Semana da Quinzena você encontra aqui, ó, no Baratão da Carne. Agora aquela feijoada, hein? Você vai encontrar aqui todos os produtos pra você fazer aquela feijoada, até água na boca. Pra você fazer aquela feijoada deliciosa aqui no Baratão da Carne. Barato mesmo pra você. Alex, você gosta de doce, Alex? Gosta mesmo? Gosta de pão doce? Gosta de torta? Salgados? Olha só essa variedade, essas delícias. Direto do Baratão da Carne. Barato mesmo pra você. Contigo, Alex. Ô, Emerson, sacanagem, cara. Traz pra mim um docinho desse aí pra comer agora na sobremesa. Pelo amor de Deus, traz. Não esquece de trazer, não. É claro. Hã. E olha, minha gente, vamos falar de coisa séria, triste, inclusive, lamentável, que a gente vai narrar agora pra você. Uma mulher que tinha transtornos mentais foi morta por traficantes na zona centro-sul da capital. Esse crime aconteceu ontem à noite e deixou a população revoltada. Ana Rita de Souza Bittencourt tinha 51 anos, foi assassinada nesse beco que você tá vendo na imagem, no Aleixo. Testemunhas disseram que a vítima sempre era vista à porta de casa brincando com as pessoas que passavam pelo bequinho. Só que na tarde de ontem ela mexeu com as pessoas erradas. Uma dupla suspeita que supostamente seriam traficantes sacou uma arma e disparou um tiro no pescoço dela. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil e você sabe muito bem que quando nós tratamos de uma pessoa com deficiência mental, essa pessoa fala o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente. Ela não tem raciocínio lógico, ela não tem um pensamento coerente. Então é uma pessoa que ela vai brincar, ela vai dizer um nome feio, ela vai, sei lá, ofender, chamar você, chamar sua mãe de alguma coisa. E quando ela faz isso ou fez isso, infelizmente, pra pessoas de má índole, as pessoas não respeitaram, não entenderam que se tratava de uma pessoa com problemas mentais. Lamentável, matar por matar, matar porque a moça o ofendeu e se fosse uma pessoa normal também não justificava, tá entendendo? Isso é lamentável, gente, é algo doloroso, triste de se ver e lógico que revolta toda a comunidade. É uma senhora de 51 anos que morava, claro, na companhia, talvez não dos pais, mas de familiares, cuidadores, que ficava na porta de casa todos os dias e que teve a vida ceifada pela criminalidade, pela crueldade e covardia. Covardia. A polícia civil, como eu disse, já está investigando esse caso e nós torcemos pra que esses dois criminosos, essa dupla de suspeitos, seja colocada na cadeia, que é o lugar de pessoas que cometem esse tipo de crime e delito. Vamos parar, vamos dar uma pausa, dar uma respirada, porque tem coisa boa, tem coisa boa. Tô com a Ed aqui já, gente. Que isso! Que vai ensinar a gente a fazer um patezinho de azeitona pra gente rechear o belíssimo sanduíche natural, que já tá prontinho aqui, já temos dois exemplos. Ai, que delícia! Um deles, inclusive, que vai ser consumido por mim, não é, Ed? Claro! É, Ed, temos muitos ingredientes aqui, como é que a gente começa a fazer essa receita? Então, gente, pra gente fazer essa receita é super fácil, eu vou desligar aqui o liquidificador, porque eu já trouxe um liquidificador que esquenta uma água, então a gente precisa de uma água quente, né, pra poder a gente fazer esse pate. Então é 250 ml de água, que é como uma xícara de água, pode ser. Normalmente o liquidificador, ele já dá uma demarcação, aí você já faz conforme o liquidificador. A altura, eu coloco a água já quente. Água quente, né, se você não tem esse liquidificador aqui que é bom, e aí você já utiliza um normal esquentar água, 250 ml de água. Perfeito! Nós vamos colocar, utilizar aqui o leite de soja em pó. Esse leite de soja é um leite de soja que ele não tem sabor. Não tem sabor. Não tem sabor. Então, eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de leite de soja em pó. 4, foi! 4 colherinhas. 4 colheres. Mistura na água. E aí, isso. Em seguida, você vai colocar aqui a azeitona. Por exemplo, se eu quiser fazer de cenoura, eu coloco a cenoura. Sim. Então, o sabor é você que coloca. Pronto. A azeitona eu acho saborosíssimo. Tem gente que não gosta, mas eu adoro a azeitona. E é bom comprar ela em conserva já sem o caroço. Isso, sem o caroço, que é ideal. Aí eu tô colocando aqui tanto a azeitona preta como a azeitona verde. Tipo, é o meu gosto, sabe? Ah, maravilhoso. Mas aí, em casa, você faz como você deseja. Como ela já tem um pouquinho de sal, eu vou finalizar pra ver se vai tá bom. Eu vou colocar um dentinho de alho, bem pequeno. Sim. Pra dar aquela temperada. Isso, dar a temperadinha. E aí eu vou bater ele. Agora esses ingredientes. De tirar aqui o... Esse equipamento aqui pra poder eu colocar um pouquinho de óleo. Porque normalmente, né, bater o maionese, ele leva um pouquinho de óleo. E eu tô utilizando aqui o óleo de semente de girassol. Tá? Certo, que é um óleo mais saudável também, né? É, tipo, é o que você tiver em casa ou da sua preferência. Então eu vou bater agora aqui esses ingredientes. Deixa eu só ligar aqui o liquidificador. Vou bater ele. Já tá colocando óleo, tá? Isso. Já tá colocando óleo, tá certo? É um quarto de óleo que você coloca. Pronto. Eu vou dar só uma pausa. Enquanto tá batendo, pode bater. Tá certo? Tá, Jô. Você aí de casa quer participar, quer participar, quer realmente ir até o restaurante da EDI, sabor natural, lugar de alimentação saudável? Pois ligue pra esse número que está na sua tela, o 3307-3950. Você vai concorrer a esse, não somente ao sanguíche, mas a um prato especial que a EDI vai recomendar. Você vai entrar em contato, 3307-3950. E daqui a pouquinho a gente sorteia o número de vocês, tá bom? Combinado assim. Então, ó, o número tá na tela aí. O nosso patê já tá ficando pronto. O cheiro tá subindo aqui e, lógico, você vai ter aí, ó, um momento a dois, um almoço especial lá na EDI, lugar de alimentação saudável. E aí, agora coloca o limãozinho pra temperar. Isso, afinaliza o limãozinho, assim, que é pra ele ficar mais consistente. Hum, isso também ajuda a temperar, ajuda no sabor. Isso, ajuda no sabor e ajuda ele a pegar a cremosidade, sabe? Ah, legal. Vou colocar aqui o limão. Olha aí, gente, colocando o limãozinho, o limão inteiro, né, as duas bandas sendo esprevidas, colocadas dentro do liquidificador enquanto ele tá batendo ou para de bater e coloca. E agora? Então, agora a gente vai aqui ver se tá tudo ok, né, o sabor. Falando em sabor, gente, olha aqui, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou provar o que já tá pronto. Claro, pode provar, tá bom. Vamos lá. Olha, tem até um tomatinho que ela colocou aqui em cima aqui, porque é pra dar o glamour, né? Eu vou pôr um pouquinho mais de... Vai colocar pra engrossar, é? É, pra engrossar, ele tá... eu acho que eu coloquei muito rasa. Tá, então ela colocou um pouquinho mais... a textura, qual a consistência que tem que tá? Ele tem que tá cremoso. Mais cremoso possível. Mais cremoso, é. Abrindo aqui pra ver. Gente, olha, tá maravilhoso. E olha aí o que que eu fiz, eu trouxe um presunto de soja. Presunto de soja. Presunto de soja. Bate também? Não, aí você utiliza pra você fazer mesmo a rece... é tipo se o... o... o sanduíche, na verdade, né? Como tá aqui, ó... o leão... como tá aqui, mostra cá, leão. Por favor. Aqui, ó. Ai, ai, não pegou mais. O leão vai mostrar? Eu vou mostrar aqui ele já abertinho aqui, ó. Vem cá, leão. Tá vendo o sanduíche? Todas as camadas ela coloca aqui, ó. Isso. Aí aqui a gente vai... vou fazer agora... A montagem, né? Isso. Vou pegar aqui. Olha. Muito bem. Olha como ele ficou bem cremoso. Muito cremoso. Mostra aqui, leão. Aí eu coloco aqui. Como ele tá dessa cor por conta das azeitonas, né? Se você não quiser colocar nenhum sabor, só o leite de soja, já fica delicioso também. Que maravilha. Olha aí. A cremosidade, né? Pra deixar o pão bem molhadinho, não é? Isso, bem molhadinho. Aí a gente pega e coloca aqui, ó. O presunto... Isso é um presunto vegano. Vegano. A base de soja. A base de soja. Sem nada de origem animal. Aí continua temperando, fazendo aquela... Aí a gente coloca aqui. Normalmente as pessoas falam, ah, o que eu vou fazer, né? Às vezes a pessoa é intolerante ao leite. E aí o que ela vai utilizar? Então você pode utilizar esse patê de azeitona, ou pode colocar cenoura. Maravilha. E aí você, então... Tá bom demais, gente. Só o aroma que isso aqui está aí mandando é maravilhoso. Depois que você coloca fechadinho, dá pra dar aquela decorada, né? Dá pra dar decorada. Em casa, né? Com mais calma aí. Olha aí, que glamour. Muito legal. E aí, gente, olha, tá pronto aqui o nosso sanduíche. Super fácil de fazer. Muito rápido. E esse creme é bem... Bem, assim, delicioso mesmo. Muito bom. Dentro aí do sabor que você quiser colocar também. Pra você fazer em festa, pra você fazer no aniversário, fazer no seu dia a dia, pra levar pro trabalho na hora do lanche, tá aqui. Uma dica muito legal. Quer participar? Quer realmente ganhar um momento a dois no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável? Faça a sua parte. Ligue agora pra o 3307-3950, diga seu nome, deixa o seu telefone que ele será soteado e daqui a pouco, no final do programa, a gente volta com você, Ed, pra apresentar quem vai ser o ganhador desse momento a dois lá na Ed Sabor Natural, não é, Ed? Isso mesmo. Já, já. Você vai poder almoçar, comer sobremesa, tomar os sucos deliciosos que tem lá, tudo grátis. Olha que coisa boa. Show de bola, Ed. Deixa eu provar mais uma vez. Eu já provei, né? Mas eu vou comer de novo, porque eu sou assim, um cara comilão, né? Eu já percebi que você tá gostando da minha comitinha, hein? Menino. Olha, e não sabia que comida vegetariana, vegana, era assim, tão gostosa. Eu já tô percebendo que a gente já tô, sabe? Tô começando a puxar alguém pro lado verde da força. O lado verde da força. É, da força. Muito bom, Ed. Daqui a pouco a gente volta com mais comida. Negócio bom, saborosíssimo, mano. Que delícia. Show de bola. Já, já a gente volta, Ed, com você e com o sorteio, porque agora a gente segue ainda aqui com a informação, né, minha produção? Ok. E não dá pra pegar água, a água tá fora do meu close. Vamos a mais um vídeo do Manaus do meu futuro, que um dos nossos telespectadores enviou. Põe no ar pra gente ver. A Manaus do meu futuro é segurança, é emprego e a população tá desempregada e saúde e não tem segurança. Mande também o seu vídeo, faça como esse senhor, envia o seu vídeo no formato horizontal, tá certo? E aí você vai dizer aquilo que você quer. Qual a Manaus você quer pro seu futuro? Uma Manaus mais consciente? Uma Manaus mais segura? Mande o seu vídeo, o número está na tela. Esse é o quadro Manaus do meu futuro. E agora a gente faz sabe o quê? Vai pra um breve intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais agora na tela da sua TV em Tempo. Não sai daí, agora meio dia e 23 minutos, ou agora volta já. É claro? É claro que a Manaus do meu futuro é o meu futuro.